Em Rolim de Moura já foram mais de 690 casos confirmados do coronavírus. Mesmo assim, muitos têm demonstrado que não estão preocupados com a atual situação. Houve flexibilidade para o comércio. Entretanto, muitas atividades estão sendo realizadas e formando aglomerações, e isso preocupa. A população realmente parece que ela se autodeclarou livre de todas as normas que nós temos vigentes ainda no município. Embora pelo estado nós estamos na fase 3, que flexibiliza um pouco mais, porém tem algumas coisas que ainda não foram liberadas. Por exemplo, aglomeração nos balneários, os jogos de futebol que a gente está vendo que começou a acontecer nessa semana. Então, isso aí, até pelas reportagens que nós temos aí, é um dos principais índices de contaminação do Covid. E nós estamos com cerca de 700 casos aqui e não para de crescer. Então, eu sei que é difícil, são quatro meses tentando restringir o ir e vir, mas a população tem que entender que ainda não acabou a pandemia. E que nós vamos começar a agir com mais firmeza nesse sentido. Até porque não partiu da administração, não partiu da fiscalização essa abertura total. Parece que nós estamos em outro município, que nós não estamos cumprindo as determinações legais, tanto pelo estado como pelo município. O município está pensando em manter o decreto para beneficiar o comércio, entretanto, pede-se conscientização por parte da população. Nós queremos sim que a população trabalhe, nós não somos contra isso, mas todo o trabalho e toda a diversão, ela tem que ter restrição. Nesse momento não é o momento da gente soltar as rédeas, até porque os casos estão evoluindo, eles estão crescendo e não diminuindo. Apesar do grande número de curados, nós continuamos com uma crescente muito alta. Nós estamos aí com cerca de 40 casos por dia de positivo. Então, para que a gente não tenha que amanhã ter que voltar ali, fechar tudo, ou pior ainda, talvez entrar num lockdown, né? Porque se o sistema de saúde realmente não suportar, com certeza a ordem vem de cima e aí a gente não pode fazer nada. É comum ainda, no período da noite e também nos finais de semana, em locais como esse daqui, encontrarmos pessoas fazendo aglomeração. A equipe da Vigilância Sanitária e também toda a população pede um pouco mais de conscientização por parte de todos. Tem um pouquinho de consciência e também quero deixar um alerta agora aos que infelizmente se contaminaram, que a gente tem aí uma equipe de monitoramento, esse pessoal está saindo muito para a rua. Eles recebem positivo, eles assinam um documento que eles têm que se isolar. Mas nós estamos encontrando muita gente aí que ainda está em tratamento e está na rua, está fazendo festa, está indo para o mercado. Então, esse pessoal que está em tratamento terá um tratamento também diferenciado. Infelizmente, o peso da lei vai para cima deles, vai ser sobre seus ombros, porque você está cometendo um crime, tá? Tanto com seus vizinhos como com toda a população.